Há poucos meses da abertura da Copa do Mundo no Brasil, já tem torcedor à procura de um novo aparelho de televisão para não perder nenhum lance. É bom a gente assistir que a minha lá tá ruim já, né? Aí eu tô olhando aqui pra mim poder vir pegar uma. Que tal assistir aos jogos da Copa do Mundo em uma TV de 70 polegadas como esta? É emoção à vista e adrenalina a flor da perna. Lembrando que se você decidir comprar uma igual a esta que eu acabei de mostrar, vai ter que desembolsar nada mais nada menos que R$ 11.384,10. E isso à vista, parcelada, sai em 12 vezes de R$ 1.392,80. Essa é uma TV de LED 3D, Smart, Full HD, Wi-Fi, mas se preferir tem opções mais baratas, depende do seu gosto e de seu bolso. Com isso, quem sai ganhando é o comércio, que já começou a intensificar as vendas e está preparado para receber a clientela. O mercado já está aquecendo a procura e o nosso estoque hoje, como você mesmo frisou, nós já estamos com o estoque bem aquecido, grande em quantidade e também em tamanho. Já está ótima a procura do televisor. Se você ainda não tem e quer torcer pelo Brasil, compre uma TV de valor acessível e vamos junto nessa torcer pelo Brasil, para que nosso país seja hexacampeão. A partida final acontece em 13 de julho.